Música Fala aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um pré-jogo E olha só, batalha difícil na próxima quarta-feira O Furacão vai entrar em campo contra o Boca Juniors Aqui dentro de casa, o Caldeirão vai ferver pelas oitavas de final da Comebol Libertadores Então vamos juntos conferir como é que foram os últimos momentos de preparação para mais essa batalha Para fazer valer o mando e a força do Caldeirão O time se preparou com um treinamento coletivo e movimentações táticas no estádio atleticano O Furacão faz o primeiro jogo nesta quarta-feira, às nove e meia da noite Aqui mesmo, no estádio Joaquim América Sim, já o disse na vez passada Para mim são partidos especiales E este mais ainda porque a parte define uma chave Uma chave importante de uma Copa que queremos pelear Espero que saiba um grande partido Confio nisso, penso que podemos fazer um jogo importantíssimo Que seja histórico de novo E que nos dê uma certa vantage para ir a Buenos Aires a pelear a clasificação Para o hincha que esteja com nós É importante que joguemos o partido juntos Que estemos unidos e que eles aportem desde fora E nós que transmitamos também desde dentro da cancha Isso para sempre Para este partido e para tudo o que vem Porque vamos jogar coisas muito importantes, muito difíceis E temos que estar unidos Esperemos, desde a nossa parte, dar-lhes uma linda alegria O técnico Thiago Nunes comandou o rubro negro Sabendo da importância de um bom resultado na primeira partida Conhecendo bem o time argentino Por conta dos confrontos na primeira fase A expectativa é de mais dois jogos equilibrados e muito movimentados A característica muda um pouco Porque a margem de erro é muito pequena Então, naturalmente, as equipes às vezes se expõem um pouco menos Fazem um jogo mais seguro Às vezes não é um jogo com tanto brilhantismo para o torcedor Mas provavelmente será um jogo de muita competitividade Muita agressividade por ambas as equipes E aí, consequentemente, a equipe que tiver um controle emocional maior Vai ter mais chances de vencer Os atletas estão muito mobilizados Estão acreditando que é possível A gente vem muito fechados um com o outro Sabendo que a gente se tornou uma equipe muito solidária dentro do campo Uma equipe que tem objetivos muito claros E jogar contra o Boca Juniors Em uma competição internacional tão importante É mais uma oportunidade que temos de colocar o nome do Atlético Num cenário internacional Quanto mais jogos o Atlético disputa em competições internacionais Contra adversários tradicionais também A gente mais preparado vai ficando para enfrentar esse nível de competição Então a gente teve algumas mudanças pontuais em relação à nossa maneira de treinar Voltados diretamente para que possamos ser a equipe Que seja capaz de disputar competições do mais alto nível com qualidade Então a equipe vem sendo competitiva, vem sendo agressiva E esperamos que sim, possa repetir os comportamentos que vem tendo E aí como eu já falei Um combustível que vem de fora para dentro fazer um grande jogo Fala nação, gostaram do vídeo? Se inscreva no canal Fala nação, gostaram do vídeo? 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 Fala nação, gostaram do vídeo?